O tema da nossa mensagem nesta noite é Surpreendido quando não tinha nenhuma esperança Surpreendido quando não tinha nenhuma esperança Está escrito assim na palavra de Deus Então disse Israel a José Eu não cuidar a ver o teu rosto E eis que Deus me fez ver os teus filhos também Então disse Israel a José Eu não cuidar a ver o teu rosto E eis que Deus me fez ver os teus filhos também Amém? Mantenha sua Bíblia aberta por gentileza Surpreendido quando não tinha nenhuma esperança Depois de 32 dias, finalmente, acabou a Copa do Mundo E certamente você, brasileiro como eu E gosta de futebol como eu Quando a seleção brasileira foi classificada para participar do Mundial E tendo dado início E tendo vencido a primeira etapa Passado para as oitavas de final O nosso otimismo E a nossa esperança foi aumentando Até naquele dia fatídico, então, que começaram a associar aquela bandeira Com cores semelhantes Daquele outro time A diferença era que as listas na vertical e as outras de uma bandeira na horizontal E eu tive um péssimo sentimento quando o repórter começou a fazer essas associações Mas a Copa do Mundo é algo realmente que mexe com todo mundo Eu vi, no outro dia, o seminarista Luciano pregando E ele introduziu a mensagem falando O quão ele gosta de assistir Jogos Não só na Copa do Mundo Mas é algo realmente impactante Mexe com todos nós E é interessante que eu gosto de observar aquelas cenas Dentro do percurso em que o jogo está acontecendo E quando o cinegrafista mira algum rostinho Especialmente dentro da expectativa de uma possível vitória Ou então quando ele mira um rostinho em que a esperança está sendo naufragada Definitivamente porque o tempo vai avançando E a gente percebe que os minutos de acréscimos Não vão dar condição do time reverter aquela situação E certamente você deve ter presenciado, em alguns casos, como eu Em que as lágrimas rolam E aquela tinta que tinha sido passada no rosto A força da lágrima vai rompendo e como que fazendo um canal Naquela pintura no rosto E deslizando E você olha assim para aquela cena E você percebe que Naquele contexto, todo o otimismo Toda a esperança que a pessoa tinha Definitivamente Acabou Das muitas cenas que nós vimos nesse campeonato Você deve concordar comigo que o jogo de Japão e Bélgica Foi eletrizante O Japão termina o primeiro tempo ganhando de 2 a 0 da Bélgica E volta para o segundo tempo E o primeiro, a metade do segundo tempo Ele continua e mantém o placar Mas de repente aqueles homens altos Fortes avançam e pressionam E marcam um e marcam o segundo E eu confesso a vocês Que quando o goleiro pegou aquela bola Faltando 30 segundos, irmãos Para acabar O segundo tempo Eu tive uma premonição Eu falei Acabou para o Japão E que o cara fez assim Arremessou a bola Eu falei É o fim do Japão E não deu outra coisa Eles avançaram em uma velocidade implacável E marcaram o terceiro gol O cinegrafista mirou o técnico da seleção japonesa E ele fazia esse movimento Com os lábios ressecados Como que Não acreditando naquela cena E vendo a sua seleção sendo destronada E chegou o nosso dia De encarar aqueles Uniforme Vermelho também 2 a 0 Primeiro tempo Os meninos que estavam lá assistindo Chegaram a me pedir Pastor Faz uma oração Faz uma oração Pastor Falei Não Estou orando pelo Brasil Já há muito tempo Não pela seleção Mas pelo Brasil Voltamos para o segundo tempo E aí vocês sabem E vocês sabem Que a gente Torcedor Nesse detalhe de esperança De otimismo Enquanto tem um minuto ali E coloca lá na tela Os segundos vão diminuindo Vão acabando Você fala Não, ainda dá tempo Tem 30 segundos É possível Se uma bola cair na área É possível empatar A gente fica nessa expectativa E de repente Vem o apito E você fala Não tem jeito Só daqui 4 anos Foi assim que meu filho ligou Para mim lá de Vitória O João Daqui 4 anos Tem de novo pai Falei É Fazer o que né Esse detalhe De esperança É um negócio Que permeia a vida das pessoas Nesses acontecimentos também Nós podemos ver A expectativa A esperança das pessoas Quanto àqueles meninos Lá da Tailândia Que ficaram presos Numa caverna E a gente vê Que ainda no mundo Existe manifestação De muita bondade Mobilizou 90 mergulhadores Engajaram Para resgatar Aqueles meninos A esperança Nos olhos Dos familiares Do mundo inteiro Aguardando que aqueles meninos Fossem Salvos E finalmente Veio a boa notícia Esse detalhe De esperança Ainda Ele vem Dentro de um viés Eu penso que você já viu Aquelas matérias Que falam sobre mães Que perderam Os seus filhos Quando o filho sumiu Em cidade grande Já viu esse tipo de matéria? E ela não tem Nenhum vestígio Que possa comprovar Que o filho morreu O que aconteceu E passam-se 20 anos E aí Quando aquela mãe É entrevistada Ela fala assim Eu ainda tenho esperança De encontrar meu filho Já viu esse tipo de cena? Eu estou trazendo O conceito de esperança aqui De um modo mais genérico Mais geral Mas nessa noite Eu quero olhar Esse texto com vocês Mas antes Olhar dois outros textos Sobre esperança Um Dentro da ótica E da experiência De Jeremias Que eu vou chamar aqui De esperança perdida Depois um outro texto Na ótica E na experiência De Jó Que eu vou chamar De esperança alimentada Pela circunstância E depois nós vamos voltar A esse texto De um homem Que não tinha Nenhuma esperança Quanto a matéria Que está sendo tratada Aqui Nessa conversa Com o seu filho José O seu filho querido Eu chamo então A sua atenção Para o texto De lamentação De Jeremias Capítulo 3 Versículo 3 Ou capítulo 3 Versículo 18 Que está escrito assim Então disse eu Já pereceu A minha glória Como também A minha Esperança No Senhor O drama De Jeremias Do profeta Jeremias Era um drama Tão agudo Era algo Que havia Massacrado O coração Deste homem Que ele chega Nesse momento Dessa vivência Do sofrimento E ele fala Olha A minha glória Pereceu Mas juntamente Também com a minha glória A minha esperança No Senhor Também acabou E que tipo De homem Crente Irmãos Chega num momento Como esse Tem coragem Para abrir o coração E falar assim Eu não tenho Mais esperança No Senhor É o tipo De homem De carne e osso Como eu e você É o tipo De homem Que embora Crendo em Deus Também é assaltado Pelo sofrimento É o tipo De homem Que embora Crendo em Deus Chora Se entristece Fica angustiado Quando vê E quando enfrenta Determinadas situações É gente Como a gente De carne e osso Que não tem medo De escancarar o coração De pensar O que as pessoas Vão dizer E falar Eu não tenho Mais esperança Eu estou abatido O meu drama É tamanho É tão grande Que ele me sufoca Que ele me arrancou A esperança O sofrimento Passou por cima De mim Como um rolo Compressor Eu não tenho Mais esperança No Senhor É o que Jeremias Partilha Conosco De uma esperança Golpeada Pelo sofrimento Mas e o que dizer Da esperança Que é alimentada Pela circunstância E que de repente Também Este homem Que alimenta O coração Com a esperança Com base Nas circunstâncias Também enfrenta Os seus reveses E eu queria chamar Sua atenção Então para o livro De Jó No capítulo De número 30 Versículo De número 26 Mantenha sua Bíblia Aberta no Gênesis Depois nós vamos Voltar a esse texto Mas eu queria Também partilhar Com você Esse texto Livro de Jó Capítulo 30 Versículo De número 26 Está escrito Assim na palavra De Deus Veja aí o que diz Assim Aguardava Eu o bem E eis que me veio O mal Esperava a luz Veio-me A escuridão Jó Este homem Que a Bíblia Diz que era Um homem temente Testemunho dado Pelo próprio Deus Meu servo Jó Viu meu servo Jó Deus fala com Satanás Homem temente Íntegro Reto Que se aparta Do mal Este homem Tinha um testemunho Ilibado Autêntico Impactante Este homem Irmãos Além dessa relação Com Deus E desse testemunho Na sociedade Este homem Ele tinha uma família Muito bem estruturada Ele tinha sete filhos Três filhas Que eram amicíssimos Os filhos Quando faziam churrasco Chamavam as irmãs Para participarem Eram amigos Conviviam muito bem Este homem Era o homem mais rico Da região dele Era o milionário Da sua época E do seu tempo Tinha um bom casamento Mas de repente As coisas vão alterar E serão alteradas O que eu quero Que você pense É o seguinte Este homem Tem uma boa família Filhos maravilhosos Crentes Ele é um intercessor Ele cuida muito bem Da sua casa Ele tem dinheiro As circunstâncias À sua volta Faz com que ele Olhe para o futuro Olhe o seguinte Eu não espero Que nada dê errado Na minha vida Você sabia Que às vezes Alguns elementos Alguns instrumentos Que nos cercam Algumas coisas Que nós nos apropriamos E usufruímos Elas fazem Com que você E eu Nós pensemos Que nunca vai acontecer Nenhum desastre Na nossa vida Eu estou bem com Deus Minha família Vai muito bem Obrigado Eu tenho recursos Estou muito bem seguro Eu me precavi Eu fui prudente Eu fiz uma poupança Ela está gordinha Eu estou muito bem Arranjado na vida E esses instrumentos Portanto Eles servem Para fazer com que você Olhe para o futuro E fale Olha O que eu aguardo O futuro É só coisa boa Não tem como Dar errado Aí de repente Jó se esquece Que tem uma pessoa Acima dele Que às vezes Faz as coisas Não de acordo Com aquilo Que nós aguardamos Não de acordo Com a nossa expectativa E de repente A vida dá uma guinada E tudo vira De perna Para o alto E você fica Como que sem entender Este homem Portanto Ele tem uma esperança Que é alimentada Por tudo isso Mas de repente As coisas serão alteradas E este homem Vai sofrer Um golpe Ele vai perder Os seus filhos Ele vai perder As suas filhas Ele vai perder A sua riqueza Ele vai perder A saúde A mulher vai falar Com ele Amaldiçoa o teu Deus E morra E este homem Agora está testemunhando Nos seus lamentos Na sua queixa No seu coração Eu esperava o bem E me veio o mal Eu esperava a luz E me veio a escuridão Esperança alimentada Pela circunstância Pode fazer com que Fiquemos Frustrados Decepcionados Porque você pensou Que aquilo Que estava à sua volta Aquilo que você via Aquilo que você tocava Era suficiente Para te garantir Um futuro certo Sem nenhum percalço Não é verdade Pode acontecer Completamente Diferente Daquilo que você Aguardava É isso que Jota Dizendo Mas finalmente Nós vamos voltar Para o livro Do Gênesis Porque aqui nós temos Um personagem Que quanto a matéria De encontrar o filho Ele efetivamente Não tinha esperança Jeremias Perde a esperança Por conta do sofrimento Jó é surpreendido Em sua esperança Por conta Daquilo que ele Olhava e via A coisa não aconteceu Do jeito que ele Imaginava E esperava Mas Jacó Jacó vai dizer Eu não tinha esperança Não Contra isso Não E o que que faz Irmãos E eu gostaria Que você me acompanhasse Neste tempo Que nós temos O que que faz Esse homem Nessa conversa Particular Privada Com o seu filho José Dizer isso Fala assim Quanto a isso A possibilidade De encontrá-lo Eu realmente Efetivamente Não aguardava Isso é decorrente Dos dados Isso é decorrente Das informações Das evidências Que embora fabricadas Foram capturadas Ou captadas A visão Pelos olhos De Jacó E para nós Entendermos isso Nós precisamos Voltar um pouco Ao texto Para nós Percebermos O que está Acontecendo Com este homem E qual a Importância De informações De comunicação Daquilo que se vê Daquilo que se ouve Para fazer com que A pessoa Não consiga Olhar Para o futuro Aguardando Alguma coisa Então Volte comigo No texto Quando tudo Começou Para que este homem Tivesse essa experiência E agora finalmente Pudesse partilhar Com o seu filho Volte no capítulo De número 37 Deste livro Para mim É uma das histórias Mais marcantes Dentro do enredo Da história Da redenção Quando nós Chegamos no capítulo 37 No versículo 12 Para encurtar O texto aqui Que é uma história Longa Com muita riqueza Mas para Nos atermos aqui Numa porção Bastante peculiar Quando Jacó Ele volta Da casa de Labão Ele se estabelece Num lugar chamado Siquem Você lembra desse lugar? Siquem foi onde A filha de Jacó Foi violentada Dinah foi violentada E dois dos filhos De Jacó Lideraram O massacre Daquela cidade Usaram inclusive Um argumento Teológico Quando o filho Do príncipe Daquela cidade Falou Olha O meu filho Está profundamente Apaixonado Pela sua filha Ele quer se casar Com ela Ele está amando A tua filha E o que aconteceu Aconteceu Por conta desse amor E um dos filhos De Jacó Então Usa o elemento Teológico Para elaborar Esse massacre Ele fala Olha Para que você Case com a nossa irmã É preciso que você Todos os homens Da cidade Submetam Ou seja submetido A circuncisão Ele usa um argumento Teológico Terrível E quando aqueles homens No terceiro dia Estavam gemendo De dor Os filhos De Jacó Invadem a cidade E mata Todos os homens Jacó Olhando para aquele cenário Daquele massacre Daquela violência Jacó fala Olha Ficar aqui neste lugar É inviável Os moradores Vizinhos Dessa cidade Eles vão nos atacar Nós nos tornamos Odiosos Dos povos Dessa região E ele sai Daquele contexto Por que que eu estou contando isso? Para chegar Aqui no capítulo 37 Quando então Jacó tem uma preocupação Seus filhos são pastores E eles foram Na direção De Siquem E já tem algum tempo Que eles não voltam Que eles não mandam notícia E aí Jacó fala assim José Eu tenho uma missão Para você Meu filho Vá aonde estão Seus irmãos Vejam Veja se as coisas lá Vão bem Se eles estão bem Traga-me notícia Dos seus irmãos Jacó então Obediente Numa protidão Obediência De obediência Ele sai E vai em busca Dos seus irmãos Quando ele chega Na região Em que Pressupunha Que seus irmãos Estariam ali Isso o capítulo De número 37 Versículo 14 Vai dar conta disso Ele chega lá E seus irmãos Não estão ali Mas quis a providência De Deus Se encarregar De colocar Naquele lugar Um homem E um homem Que faz uma abordagem A José Perguntando O que procuras A quem procuras Ele então Diz que está procurando Seus irmãos E aquele homem Que estava ali Como uma demonstração Da providência de Deus Da soberania de Deus Diz olha Seus irmãos Foram para Dotã E aí José Muda a rota Caminha Quilômetros Para encontrar Os seus irmãos Vinha José longe Vinha José longe Os seus irmãos Viram José E disseram Uns para os outros Vem lá o tal Sonhador Aquele que está dizendo Que as estrelas Terão que se curvar Da lua Está tendo uma falhazinha O que está acontecendo Foi a minha voz Que está falhando Aqueles homens Então Eles já estavam Os irmãos de José Já estavam por aqui Com ele Por conta desses sonhos Por conta do trato Indevido Que Jacó Dá em detrimento Dos outros Tratando-o Com predileção Com amor diferenciado Irmãos Se não bastasse Tudo isso Todo esse conjunto Os irmãos Os irmãos De José Eram todos Flamenguistas Só José Era tricolor Carioca E aí Ele resolveu Dar uma blusa Que fazia com que Ele fosse percebido Dentro daquele contexto Como sendo distinto mesmo E quando eles veem Quando eles olham Para José Chegou a nossa oportunidade Finalmente nós vamos tirar Esse tal sonhador Do nosso caminho Vamos matá-lo Mas um dos irmãos José Toma a decisão E diz Não Não vamos matá-lo Rubem assume Essa decisão Toma essa decisão Orienta os irmãos Vamos lançá-lo Na cisterna Para ganhar tempo Para tentar Apaziguar a coisa E salvar o irmão Mas não consegue Porque os irmãos Estão furiosos E de repente Judá Que vai se despontar Como líder Ele não é o primogênito Mas ele vai se despontar Como líder Talvez para demonstrar Que a tribo de Judá Vai fazer muita importância Na história da redenção Então Judá diz Não Matar não Mas vamos vender Porque se matar A gente vai ganhar nada com isso Vendendo a gente consegue Ganhar alguma coisa Vamos vendê-lo Nesse íntere Vem os medianitas Que estão em direção Indo em direção Ao Egito E eles então Vendem José Para os medianitas E agora Precisa voltar E trazer uma notícia Para o pai Como fazer O que contar Para o nosso pai E eles então Têm um plano É uma encenação Uma espécie De teatro Eles matam o animal Pegam o sangue do animal Ensopa a blusa No sangue do animal E leva para Jacó E puxa a blusa E fala Reconhece essa blusa Reconhece E então Jacó Chega à conclusão Irmãos Dados Informações Na comunicação Evidências fabricadas Pode atingir o coração E a mente E adoecer Uma pessoa Aquele pai Quando olha Para aquela blusa Ensopada De sangue É uma evidência Para ele De que Um animal Selvagem Despedaçou Seu filho Amado E querido E ele acumula Recebe isso E guarda No coração E nunca mais A vida De Jacó Foi a mesma Diz a Bíblia Que ele não aceitou Nem mesmo Ser consolado Pelos filhos Ele dizia Olha Eu descerei Dessa forma A meu filho E recusou-se Ser Consolado Há coisas Na vida Na vida Que marcam A nossa história A nossa existência Eu não me esqueço Que há dois anos A minha esposa Em meus ombros Chorando E ela Balbuciou Nos meus ouvidos Falou Fábio Desde o dia Que nossa filha Foi diagnosticada Com diabético Tipo 1 Nunca mais A minha vida Foi a mesma Nunca mais A minha vida Foi a mesma Evidências Informações Dados Que são Comunicados E são absorvidos Podem Machucar Nossa alma E nos adoecer Meus irmãos Dentro disso Então Qual a conclusão Inevitável Meu filho morreu Se meu filho morreu A conclusão No caso de Jacó Se meu filho morreu Nunca mais Veluei Nunca mais Está morto Está morto Não vou mais Encontrá-lo Mas irmãos Passa a história Deus está conduzindo Todas as coisas E a pergunta é Dentro de um drama Dentro de uma experiência Como esta A pergunta que precisamos fazer Quando situações assim Alcançam a nossa vida Ainda existe a possibilidade De acontecer Alguma coisa Extraordinária Que possa mudar A nossa sorte E a resposta é sim A resposta é sim Em momentos Em ocasiões É possível Que nós sejamos Afetados Pelas informações Por aquilo que absorvemos Mas isso não quer dizer Que a história Vai ter um desfecho De fracasso Deus ainda está trabalhando Deus ainda está atuando As suas mãos invisíveis Ainda está cozendo A coxa Pegando os retalhos Para dar beleza Deus está agindo E de repente Deus vai usar Uma fome Que alcançou Toda a terra De modo Amplo e universal E aquela crise Vai fazer com que então Jacó Peça aos filhos Para que desçam o Egito E aquele menino Que foi levado para o Egito Que foi vendido Como a mercadoria É o segundo homem Mais importante do Egito E aí você sabe Do enredo Sabe da história Dos acontecimentos E é a crise Que Deus vai usar Para reaproximar A família E curar As feridas Eu quero te dizer Uma coisa aqui Nessa noite Que eu não conheço Pelo menos Dentro da minha experiência De que momentos festivos Na família Foram utilizados Para a reconciliação De familiares brigados Geralmente Reconciliação Ocorre dentro De um contexto De crise De tragédia Dia de culto Fúnebre Quando morre Um ente querido Em que todo mundo Está quebrantado Em que todo mundo Percebe O quão vulnerável É a vida O quão frágil é a vida Aí há espaço Para perdão Para o abraço Para recomeçar de novo E então Deus Vai usar a crise A fome Para fazer Com que a sua providência Seja conhecida A sua soberania Seja manifesta E essa família Seja conduzida Para o Egito Para experimentar Algo extraordinário Porque em todo Esse enredo De inveja De ódio De intrigas E tensões familiares Deus não havia Perdido o controle Da situação Efetivamente Deus É soberano De modo Absoluto Absoluto Louvado seja o Senhor E então Queridos irmãos Dentro desse contexto Depois que José Se deu a conhecer A seus irmãos Ele pede Para que seus irmãos Busquem o seu pai E seus familiares E descem todos eles Para o Egito Para o cumprimento Da promessa de Deus É promessa de Deus De que os descendentes De Abraão Vão para o Egito Fiquem no Egito Por mais de 400 anos Para sair de lá Uma nação Formada Para cumprir Os seus planos Na história De Deus E aqui Você vai perceber No capítulo De número 47 Deste livro No versículo De número 9 Que quando Jacó Com a sua Bíblia aberta É muito interessante Essas informações Sobre os patriarcas Que quando Jacó Foi para o Egito E foi apresentado A faraó Ele tinha 130 anos Está escrito assim Que faraó Perguntou a ele Versículo 8 Perguntou faraó A Jacó Quantos anos São os dias Dos anos Da tua vida Jacó Ele respondeu Os dias Dos anos Das minhas Peregrinações São 130 anos Eu gosto Dessa expressão Aqui Poucos e maus Foram os dias Dos anos Da minha vida E não chegaram Os dias Dos anos Da vida De meus pais Nos dias Das suas Peregrinações Só 130 anos E eu vejo Que a coisa Está desmoronando Não vou nem chegar A idade De meu pai Poucos anos 130 Quando a gente vê Alguém com 115 110 A gente fala Que coisa extraordinária Ele está São poucos anos Das minhas Peregrinações 130 Depois de estabelecido Portanto No Egito Ele viveu 17 anos É nesse contexto Portanto Que ele vai ter Essa conversa Particular Se você olhar Para o versículo De número 28 Do capítulo 47 E assim Jacó viveu Na terra Do Egito 17 Anos De sorte Que os dias De Jacó Os anos De sua vida Foram 147 Anos 17 Anos Agora Depois desse Tempo no Egito Já estabelecido Já vivenciando Ali Um tempo Novo De fartura Em que o quadro Tinha sido alterado Falaram com José José Seu pai está doente Seu pai está enfermo José E aí José Pega os seus Dois Filhos E descem E vai para a casa De seu pai Jacó Diz o texto Que ele está Muito fraco No capítulo 48 Diz assim Passado essas coisas Disseram a José Teu pai está enfermo Então José Tomou consigo A seus dois Filhos Manassés E Efraim E avisaram a Jacó Eis que José Teu filho Vem ter contigo Esforçou-se Israel E se assentou No leito Ele já está velho Ele está doente Ele está fraco Mas ele se esforça Para essa última conversa Essa conversa importante Essa conversa Que não pode ser adiada Que é importante para ele Mas é importante também Para José E nessa conversa Meus irmãos Eles vão falar Sobre muitas coisas Jacó vai falar com ele Sobretudo Jacó vai falar Do testemunho Da ação de Deus Em sua própria história Jacó vai tocar Em pontos também Que não são fáceis Ele vai falar Da sua perda Da morte de Raquel Mas quando nós chegamos Nesse versículo De número 11 Há algo Preciosíssimo Nessa conversa particular No privado Lá dentro do quarto O pai e filho Os netos ali Contemplando aquela situação Ele então chega para o filho E fala Filho Eu não cuidar A ver o teu rosto A verdade é essa Eu não cuidar A ver o teu rosto E eis que Deus Me fez ver Os teus filhos também Esse texto Deve ser olhado Sob duas perspectivas A perspectiva humana E a perspectiva Divina A perspectiva humana É essa Eu não cuidar A ver o teu rosto Eu não aguardava Não havia nenhum fragmento No meu coração Lembre-se Por conta dos dados Das informações Das evidências Que embora forjadas Lá atrás Esse homem então Tirou a possibilidade De encarar um futuro Em que ele pudesse encontrar Morreu Morreu A verdade é essa Eu não tinha esperança Nenhuma Alguma De encontrá-lo E sabe meus irmãos Dentro dessa nossa história Da nossa vivência Daquilo que nós ouvimos Vemos Experimentamos Às vezes na vida A gente chega a essa conclusão Olha Eu não espero mais nada da vida De acordo com aquilo Que eu vou observando De acordo com os prognósticos Das coisas que me cercam E das coisas que eles vão me falando Em que essas informações Vão se acumulando E alcançando meu coração A verdade é essa Muitos de nós Chegam A um determinado momento E falam Eu não espero mais nada O brilho Dos olhos Vai-se embora E a alma Parece que fica Enferma O coração Doente E nenhuma Perspectiva Numa possibilidade De uma intervenção Se aloja Se achega De novo Porque aquilo Que a gente vê E aquilo que a gente ouve Tanto serve Para impedir De gerar É instrumento Que impede De gerar A fé Como é um instrumento Também que retira O fragmento Da fé E da esperança Que tem no coração Tem gente Vivendo Uma relação Familiar Truncada Em que As coisas Que as pessoas Vão ouvindo Dentro do contexto De família E as coisas Que vão vendo E não percebendo Que não há Nenhuma mudança Nenhuma alteração A pessoa começa a pensar Não tem jeito não Meu casamento Vai acabar mesmo Não tem jeito não Olha só Eu escutei de novo Minha alma foi atingida De novo Meus ouvidos Foram capturados Novamente Com essa mesma Ladainha Com essas mesmas Informações Com esse mesmo Sussurro Que tanto mal Me faz Eu não espero Mais nada Ou então Talvez os pais Olhem para os filhos E os caminhos Que os filhos Escolhem trilhar E eles vão se afundando Eles vão se distanciando Cada vez mais Para longe dos pais Para longe de Deus E os pais começam a pensar Não tem jeito O terreno é escorregadio O lamaçal está tragando Engolindo meu filho Não tem jeito Eu não espero mais nada Tem coisa na vida Que é difícil admitir Nós não verbalizamos E as vezes alojamos isso No nosso coração Porque nós nos envergonhamos Nós temos receio Muitos anos se passaram Mas agora Jacó tem a oportunidade De sussurrar No coração Ou aos ouvidos Do seu filho De descortinar O seu coração E falar Filho a verdade é essa Eu Não esperava Encontrá-lo Não esperava Mandou as carruagens E os seus irmãos Para que trouxessem Seu pai E os seus familiares Para o Egito Diz assim Lá no texto Versículo 25 Acompanhe-me nessa leitura Diz assim Então subiram do Egito E vieram E vieram a terra A terra de Canaã Jacó Seu pai E lhe disseram Os mesmos filhos Lembre-se disso José Ainda vive E é governador Da terra do Egito Com isso O coração Lhe ficou Como que Sem palpitar Porque não lhes deu Crédito Porém Porém Havendo-lhe eles Contado Todas as palavras Que José Lhes falara E vendo Jacó Seu pai Os carros Que José Enviara Para levá-lo Preste atenção nisso Grife isso Na sua Bíblia Reviveu-se-lhe O Espírito Se o Espírito Reviveu Foi ressuscitado Como é que ele ficou Durante os anos Em que ele Não tinha essa informação Irmãos Morto Doente Sem vida Você já olhou Para alguém assim E você olha assim Você vê que os olhos Estão apagados Não tem brilho nenhum Está fundo Está oco Lá no fundo mesmo E você fala Olha O que está acontecendo Com fulano É assim que Jacó Passou a viver Sendo carregado Pelo tempo Se por um lado As coisas que nós ouvimos Podem nos adoecer As coisas que nós vemos Podem nos deixar enfermos Por outro lado A boa notícia Pode revigorar Completamente Uma pessoa É por isso Que a igreja Precisa anunciar A boa nova Levar essa boa notícia Para as pessoas É por isso Que a igreja Presbiteriana Do Guará 2 Mobiliza os seus membros Para todo ano Ir para uma região Para levar a boa nova Para que outras pessoas Ouçam Este homem escuta José está vivo Ele não morreu não Isso traz cura Isso muda o coração Deste homem Neste contexto Em que agora Ele fala A verdade José É que eu não esperava Essa é a perspectiva humana Eu não aguardava nada Mas entretanto As coisas aconteceram De um modo Extraordinário Aí eu chamo a sua atenção Para a perspectiva divina E eis que Deus Me fez ver Os teus filhos Também Eu não esperava É verdade Mas Deus Me fez ver Os teus filhos Também Aquilo que eu não podia alterar Aquilo que eu não podia fazer Aquilo que eu não podia mudar Aquilo que eu não aguardava Em meu coração Deus Fez E foi Além Aliás Deus fez Mais Do que aquilo Que eu Nem aguardava Porque uma coisa É quando você tem Alguma esperança Uma coisa É quando os seus olhos Estão sendo alimentados Por uma Possível Intervenção Na sua própria história E quando acontece Você fala Não, mas eu aguardava Isso mesmo Eu não esperava Outra coisa Outra coisa É quando você Não espera nada E as coisas Acontecem De um modo Surpreendente Agora Vamos prestar Atenção Nisso No que esse homem Está nos dizendo E que ele estava Confidenciando Ao seu filho Eis que Deus Me fez Foi Deus É quem fez Ver Os teus filhos Também O que que nós Depreendemos disso É que para Jacó Os atos históricos Os eventos históricos Não estão Dissociados Da ação de Deus Os acontecimentos São utilizados Na história Para chegar A um ápice Em que Deus Faz bem Aos seus filhos E revela A sua glória E o seu poder Na história A condição De Jacó É uma Eu não esperava Mas Deus Me fez ver Também Os teus filhos O que este homem O que está por detrás Disso Quando ele está Usa esse verbo Verbo fazer É que todos os enredos Todos os acontecimentos A fome Tudo aquilo Serviu de alguma forma Para que ele pudesse Estar diante de José E vê-lo Porque se por um lado Quando viu A capa ensanguentada Ficou doente Se por um lado Quando ouviu Seus filhos falarem Que o seu filho Não estaria mais com eles Por outro lado Era preciso ver É preciso ouvir Mas é preciso também Ver Com seus próprios olhos Com os olhos Que capturaram As imagens Da capa ensanguentada Agora também É importante Contemplar A face do seu filho Amado e querido E perceber Que Deus Estava fazendo Que Deus Estava agindo Que a mão invisível De Deus Estava atuando Para lhe fazer bem No exato momento Da sua existência E o que nós Vemos aqui É que com isso Deus revela A sua sabedoria A sua sabedoria Deus revela A sua soberania Deus se revela Como aquele Que é eterno Fiel E poderoso Para cumprir Os seus propósitos Porque os propósitos De Deus São maiores Do que os nossos propósitos Aquilo que Deus Tem para fazer Na história É maior Do que os nossos sonhos Do que os nossos projetos E quando ele executa Efetivamente Ele nos faz Bem E faz com que Percebamos O quão gracioso Ele é Para conosco E para com os seus filhos E eu caminho Para terminar Dizendo que Quando Jacó Não tinha Nenhuma esperança Mesmo assim Foi surpreendido Pelo Senhor Deus foi além Quando ele Não tinha Nenhuma esperança Ele foi surpreendido Por Deus De modo Duplo Não só com o privilégio De conhecer Ou de rever De reencontrar De abraçar De conversar Com José Mas o privilégio De ver também Os seus netos Um homem feliz Um homem Bem-aventurado Eu não cuidar A ver o teu rosto E eis que Deus Me fez ver Os teus filhos Também A bênção Foi dupla Foi em dobro Agora deixa eu Finalizar Dizendo uma coisa Para você Preste atenção nisso Quando você Tem esperança Em algo extraordinário Deus age Mas quando você Também não espera nada Deus ainda assim age Sabe por que O agir de Deus Não está condicionado A esperança Que você tem Encontrar José Conhecer os netos Não estava Efetivamente Não estavam condicionados A esperança De Jacó Porque até porque Ele não tinha Nenhuma esperança Deus age Quando você está Com a esperança Pujante Lá no topo Vibrante Com a chama ardente Aguardando que coisas Extraordinárias Possam acontecer Mas efetivamente Mesmo quando você Na sua fraqueza Não espera nada Deus ainda assim Faz coisas grandes Para a glória Do seu próprio nome Para revelar A sua bondade Para mostrar Para mim Para você Que ele está No controle Houve um dia Quem sabe Que nós podíamos Bem parafrasear A última canção Que nós cantamos Que nós não tínhamos Olhos para ver Que nós não tínhamos Esperança nenhuma Para esperar E de repente Deus fez O filho dele Mesmo vir Para que você Pudesse ver Você não esperava Nada Você não tinha Nenhum interesse Você não aguardava Nada de Deus Nem eu Nem você E mesmo assim Deus agiu Na história De um modo estupendo Glorioso Ao enviar O seu filho E agora nós vemos E agora nós temos Olhos para ver Eu não cuidar A ver o teu rosto E eis que Deus Me fez ver Os teus filhos Também Eu nessa noite Eu quero Eu quero orar com você Talvez alguns Que aqui estão Nunca falaram Mas estão como Jeremias Minha esperança Já pereceu Eu não tenho esperança De mais nada Talvez alguns Que aqui estão Têm tido uma esperança Alimentada Pela circunstância O que eu tenho O que eu fiz E suposto Nada pode dar errado Pode dar errado sim Eu quero orar Para você tirar os olhos Dos meios Bota os olhos em Deus Talvez você Veio E você não espera Nada mesmo Eu quero orar Com você também Aí é onde você está E se for possível Eu gostaria de te pedir Para que você Dobrasse os joelhos Eu gostaria de te pedir Eu gostaria de te pedir Eu gostaria de te pedir Eu gostaria de te pedir